Adorei! Quer saber? Adorei mesmo! Os meninos com uma parte, as mulheres com outra parte. Eu, como sou mutante, né? Tenho um pouco de cada lado. Posso escolher onde quero ficar e vou ficar com as mulheres, tá? Aqui, ó. Começa aqui descascando esse abacaxi aqui, tá? Pra vocês e, ó, beijos de luz. Agora devolvo e fica na escuridão. Pode voltar aqui, pode voltar aqui, que essa desculpa todo não vai colar, não, viu? É, tá achando que isso aqui é o quê? Vai que cola? Jabulani! Jabulani! Vem cá, eu preciso de um serviço seu. O quê que é? Que eu tava lá no seu quarto. Chama esses dois aqui, ó. Quer serviço, chama esses dois. Eu tava no seu quarto tomando uma cracuda, caiu no chão e derramou. Precisa alguém lá de limpar. Ah, é? E por que você estava tomando cracudinha no meu quarto? Você acha que eu vou beber no meu quarto que eu vou sujar? Vai ficar quem cheira aquele bafo de cachaça? Regineu, por favor, vai lá passar um pano no meu quarto. Tu acha que eu sou trouxa? Sai fora. E vá rápido, que hoje eu não tô com paciência não, hein? Regineu, vai lá passar um pano no meu quarto agora. Tu acha que eu sou trouxa? Não. Eu acho você um amigo incrível. Super do bem prestativo. Por isso sim. Por falar em trouxa, essa daqui não seria a sua de roupa suja? Ah, isso. Eu queria que você lavasse também. Coloca o alvejante de lavanda. Eu não gosto muito daquele floral. Pode ser? Ah, tá. Obrigado. Olha só, se você não entrar pro time dos homens, tá? Eu vou botar álcool e tacar fogo. Você não é louco de fazer isso. Marco, me dá essa trouxa aqui. Me dá minha roupa. Olha, meninos! A hora de gravar. Vai, vai, vai. Aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. A partir de agora vai ser assim. Porque quem manda aqui sou eu. Pode começar arrumando a cama. Tá bom, shibiruba. Não joga o travesseiro no chão hétero. É foda, cara. Ah, tá. Desculpa. Tá. Melhorou? Ô, idiotinha. É porque o chão tá sujo. Mas como é que você quer que eu arrume minha cama sem tirar o travesseiro da cama, Jéssica? Eu não sei. Dá seu jeito. Coloca na cabeça. Qual delas? Tá bom, shibiruba. Vou botar aqui e vou arrumar. Assim que acabar de arrumar a cama, por favor, tira a mancha da parede. Limpa aquele negócio ali. Repinta a porta que tá mal pintada ali no rodapé. Por favor, joga a coisa da lixeira fora. E eu quero que você dê uma lustrada aqui na minha sandália e nos meus sapatos. Caraca, Jéssica. Deu até uma fome antecipada agora. Boa ideia. Faz o macarrão pra mim. Tá bom, mas primeiro eu tenho que... Agora! Calma, Jéssica. Calma, Jéssica. Então dorme no portão. Porque eu vou pro baile. Pra pra mim eu não te sei. Por que que tá com essa cara fechada ridícula? Quero ver você limpando sorrindo. Aí eu tenho que limpar com alegria. Eu quero olhar essa cara feia, não. Eu tô me sentindo a Carminha sendo humilhada pela Nina. Só que a Nina tomou fertilizante. É o quê, Jabulani? Para aí de show. Eu acabei de limpar aí. Mas eu acabei de sujar, Jabulani. Madrasta massa em coração. Por que me odeias tanto? Só porque eu sou jovem, bela e desejada. Agora tu vê, né? A pessoa acha que é cinderela e não passa de uma abóbora gigante. Quer saber? Cansei. Cansei, meu amor. Estou aqui toda cagada. Trabalho me dá alergia. Minha glote tá fechando. E outra coisa... Babaca! Só putada! Vem aqui limpar! Vem aqui! Vem aqui limpar! Vem! Vem aqui limpar! Vem aqui! Eu, hein? Vem! Olha, Reginel. Eu tô achando que nessa divisão de tarefas tem alguma coisa errada e que não tá certa. Não sei se tá ou não tá. Só sei que toda vez que fala do mexilhão eu fico animado. Eu fico doido. Alô, alô! Fala aí, minha rapaziada. Beleza? Ué, já voltou da praia? Não fui. Os ônibus tudo parado. Eu tô puto com essa greve. Eu tô puto! Mas não era você que tava fazendo a greve? Ah, é? Ah! Mas então é isso, cara. Siga firme, tá? Cobre seus direitos. Afinal de contas, você não é um cobrador. Isso. Cara, o que esse cara toma? Bom, você tá certo. Realmente, é só que antes eu vou subir na laje que eu quero pegar um sol pra fazer marquinha.